O aumento do número de ocorrências de furto na região da Vila Falcão tem mobilizado os próprios moradores em busca dos autores desses crimes, incluindo nesse final de semana o próprio vereador Mané Lozila, que auxiliou os moradores do bairro. Sensação de insegurança envolvendo principalmente furto de fios de cobre, vereador. Pois é, as pessoas têm invadido o telhado das casas em busca dessa fiação, daquilo que traz um retorno financeiro a eles para, obviamente, fazer a compra da sua droga, alguma coisa nesse sentido. Então isso é aumentado. A gente tem visto que as pessoas têm se movimentado mais ali naquela região. E a gente tem pedido ao Poder Executivo, também a Polícia Militar, que possa intensificar as rondas ali para que essas pessoas não incomodem, principalmente as pessoas mais idosas que moram ali na região da Vila Falcão. Na avaliação sua e dos moradores da região, a que se deve? Qual motivo se deve esse aumento nos últimos meses, nos últimos anos, de ocorrências desse tipo? É difícil fazer essa identificação, a não ser pela Secretaria do Bem-Estar Social, mas ali na Daniel Pacífico, que é a ligação da Bela Vista com a Falcão e vice-versa, nós temos ali um grande problema, parece uma cracolândia, onde as pessoas têm ali um problema social muito grande. Então a intervenção, obviamente, tem que começar por ali e aí, obviamente, trazer mais segurança para o bairro. Nós também sugerimos a iluminação LED para clarear o bairro e, obviamente, poder inibir que essas pessoas no escuro façam as suas ações. O seu apelo está sendo endereçado tanto, então, à Polícia Militar como à Prefeitura Municipal. Exatamente. Nós precisamos da união de forças dessas entidades para que a gente tenha uma diminuição dessas pessoas na região ali, que alimentam os furtos e invasão de casas. Obrigada. Vereador Manelo Osila falando conosco para a TV e Rádio Câmara Bauru.